Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Tia Samy, estou aqui em Nova Iorque, a gente está aqui na estação do metrô e eu resolvi gravar um pouquinho para vocês, olha lá, como que é grande isso, né? E aqui a gente vai achando os locais, né? E o Felipe é o responsável guia, ele, ó, ele ali, o Felipe que guia a gente, porque se me deixar aqui sozinho... Ai, olha que lindo esse metrô tudo, que tadinho! Que lindo! E pior que ele, é dentro também. Ai, vou entrar com vocês, peraí. Ai, segura meu celular, pelo amor de Deus. Olha aqui dentro, como ele é, todo pintado. Gente, é tudo colorido. E esse metrô aqui está bem alegre, né? É da Peppa Pig, dos desenhos. Eu estou gravando para o meu canal e aí o Felipe fala que não sabe se é aqui não. E agora? Aqui tem um lugar rápido! Ih, a Julie! A Julie está perdida. Ela vem correndo. Vem, Julie! Se não for aqui, a gente vai fazer um passeio. Se não for aqui, a gente vai fazer um passeio. Se esse passeio for rápido, tudo bem, mas se for um metrô bala que vai para não sei aonde durante uma hora, aí eu não vou gravar mais nada. Olha aqui, eu estou todo retorto, gente. Eu estou fazendo esprambada aqui, ali, ó. Para cá. Isso aqui vem para cá. Assim, ó. Estou gravando para o meu canal. A gente fica cheio de roupa. Olha, isso aqui é para quando a neve cai, a neve não fica batendo no rosto. Ela bate aqui assim, sempre espanta a neve. Entendeu? Eu estou com as luvas e já entrou uma galera ali, ó. Eu vou desligar agora, gente. Quando chegar lá, eu mostro a noite que a gente chegou. Tchau!